Fala galera do Foco Investe canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem observar sobre as ações de Klabin. Ela que vem subindo neste pregão como vocês podem estar aqui observando, tá? Mas a situação muda um pouco quando mudamos aí, tá? Esticamos o prazo um pouco para os últimos 5 dias. E meus amigos, aqui, beleza? Aqui, nesse período dos últimos 30 dias, tem muita coisa para a gente comentar. Ela vem caindo, mas não tem nada assim tão relevante que pode aí ter influenciado essa queda. Houve movimentos inclusive positivos. Você que é novo aqui no nosso canal, chega para cá, inscreva-se aqui no canto, é de graça e não paga nada. Se você gostar do nosso conteúdo, já clica no joinha e deixa aí o seu gostei. Gostei, ajuda muito aqui na criação de novos vídeos. Em caso de dúvida ou sugestão, comenta aqui para a gente logo abaixo nos comentários. O meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo. Meus amigos, continuando, a gente consegue aqui visualizar que nos últimos 12 meses, aquele investidor que comprou o Klabin visualizou uma alta, tá? Uma alta de 10%. São R$2,00 por ação. Lembrando que eu estou falando das Units, KLBN11. Temos também, viu, KLBN4 e KLBN3, que são as ações preferenciais, que é a 4, e a ordinária, que é a 3. Aqui a gente tem uma sexta, que é a Units. Veja, ela pagou para a gente, tá? Nos últimos 12 meses, R$1,35 em dividendos, o que representa um dividend yield de 6,23. O que ela distribuiu, viu? É interessante, bacaninha, olha que legal, a gente vê. A menor cotação foi R$17,44 e a maior foi R$23,91. Isto nos últimos 12 meses. Cotação, tá legal, tá bacana, bem interessante aqui. Vejam só que temos, então, uma rentabilidade de mais de 15%. 6% somente aqui em dividendos, sobre a cotação atual, mas houve, inclusive, uma alta, viu? Uma alta aqui, muito, muito interessante. Então, tem que considerar tanto, meus amigos, o dividendo quanto a valorização, para você saber, de fato, quanto é que você ganhou. Se não vai passar batida, aí você vai confundir. Agora, para dar continuidade, vamos para a primeira notícia de hoje, viu? Somente relembrar aqui rapidamente, no terceiro trimestre, muitos aí focam no ponto de queda. Ah, o lucro caiu, que não sei o quê. Pera aí, tá, o lucro caiu, não é nada bom. Mas, de olho no longo prazo, meus amigos, de olho no longo prazo, você tem que pensar no seguinte ponto. Ela ainda teve um lucro, tá? Situação financeira está confortável, ela está investindo, tem muito projeto para entrar em funcionamento. Então, ela está em linha com o esperado. Lucas, o que é que isso tem a ver? Vou explicar para vocês agora. No próximo terceiro trimestre, que é o terceiro TRI de 2024, ela vai apresentar um lucro grande. Por quê? Porque esse foi baixo. Então, o outro vai, se vier pouca coisa maior, já vai ter aí um crescimento. A tendência é de crescimento de lucro no longo prazo, visto que ela vai aumentando taxas, vai aumentando custos, vai aumentando o quê? A sua capacidade também produtiva. Então, consequentemente, a gente tem uma tendência de crescimento de lucro. E como esse foi baixo, a tendência é de ter um lucro bem bacana no próximo, tá? O próximo terceiro trimestre, que é lá no final do ano 2024 ainda. Ou seja, você que está entrando agora, vai pegar esse momento. E muita gente acaba esquecendo, viu? Acaba esquecendo. Veja, estou falando de um lucro de 245 milhões. Já mostrei para vocês, né? Queda de 88 na base anual e 75 em relação com o segundo trimestre de 2023. Viu? Então, a gente vai visualizar tudo isso nos próximos resultados. Quando for comparar um com o outro. Agora, para a gente continuar, vamos lá. Klabin, o acionista, aqui já é mais recente, no dia 20, tá? O acionista tem até esta semana para receber aqui o JCP de 171 milhões. O pagamento foi anunciado no último dia aqui, dia 14 de dezembro, tá? Pagamento aqui de JCP, onde, meus amigos, ela falou sim, aprovou. Referente ainda a 2023 e o valor não é gigante, mas é interessante. Por unit, que é a LBN11, que eu estou mostrando para vocês, dá 15 centavos aqui por ação bruto. Vai ter o imposto de renda até, vai estar retirando ali, 13 centavos líquido mais ou menos. Não é um dividendo lá, aquelas coisas, mas dependendo do número de ações que você tem, pode ser que dê para poder fazer um reinvestimento, comprar mais uma ação. Vamos lá, mais uma notícia bacana do dia 30 de novembro. A gente vê onde Klabin traz o seguinte comentário. Ela previa 9 bilhões de investimento em 2023 e 2024. Ou seja, o foco é ali mais 2024, mas já começou. Então, já começou, já começou a esquentar. Eu vou mostrar para vocês ali sobre dividendos que ela anunciou. Sendo aqui 4,5 bilhões previstos para 2023, que já está no final, e mais 4,5 para 2024. Ela pode investir mais? Sim, isso é somente uma previsão. Não quer dizer que vai ser exatamente esse valor. Pode investir mais, nada impede a companhia. Continuando, em 2023, a maior parte dos aportes será para onde? Pulma 2, que é aquele projeto que desde 2018 ela está mexendo. Cinco anos se passaram, Pulma 2 está quase pronta. A gente vai colher frutos aí, acredito eu, 2025, 2026. Na hora que começa a entregar, receita sobe, lucro sobe, a galera vem precificar. Valor por ação vai evoluindo. Está bem, está muito legal. Suzano também foi um tapa. Rapidão, subiu. Quem pegou, pegou, meus amigos. Por isso que a gente sempre traz aqui análises atualizadas. Todo mês tem aqui, pelo menos um vídeo das principais ações que vocês mais gostam. Inclusive aqui, sobre o localiza, quem está vendo, já soltei conteúdo aqui comentando sobre esse JCP. Continuando, meus amigos, o complexo industrial do interior do Paraná, 11,5 bilhão e mais 300 milhões em 2024 para investimentos somente na Puma 2. Olha só a robustez. A civicultura também aqui, como vocês podem ver, consiste no replantio de árvores, onde a Clabin planeja custos de 800 milhões em 2023 e mais 800 milhões para 2024. Outros projetos especiais, 800 milhões em 2023, mais 700 em 2024. Para a compra de madeira, ela também estará aqui fazendo mais investimentos. Estão bem bacanas. Ela detalhou aqui para a gente praticamente quais são os planejamentos de investimentos da Clabin. E continuando, vamos lá. Clabin vai desembolsar quase 6 bilhões. A notícia que estava aparecendo lá no cantinho, viu? Lá no cantinho ali da Sun, acabei de mostrar, vamos ver quem viu, né? Quase 6 bilhões por projeto da Arauco, lá no Paraná. O que isso significa? Notícia positiva. Muitos outros sites estão trazendo aqui em dólares, tá? 1,16 bilhão, meus amigos. Para ela estar fazendo compra da operação florestal, tá? Ali da Arauco. Ou seja, se ela tinha um planejamento de 4,5 e se fechar ainda assim, ela já ultrapassou. É o que eu falei. Preço, alvo, projeção, não é certeza. Ela pode ali, tá? Superar esses valores. E essa operação vai agregar demais. Estou falando de uma companhia que ela compra. Ela compra madeira. Vocês acabaram de ver, eu mostrando ali, que ela tem projetos ali. Ah, vai gastar 700 milhões, 800 milhões para poder comprar madeira. Ela investindo na sua própria operação florestal, ela pode economizar bastante e reduzir custos, aumentando margem. Consequentemente, aumenta lucro, viu? Então, eles vêm aqui colocando, bem bacaninha, negócio que estipula 100% do capital social da Arauco florestal, viu? Segundo o diretor financeiro, em relações com investidores da Klabin, a intenção do negócio é reduzir custos e reforçar a alocação de capital. O que eu estou falando para vocês é o planejamento da companhia, viu? Ótima oportunidade, teremos aqui, tá vendo? Olha só, melhores margens operacionais e financeiras. É em linha. Muito, mas muito bacana. Continuando aqui, Klabin compra bilionária de ativos, é positiva e reduz aqui dependência de terceiros, né? As units vêm subindo aqui 2,26%. E vamos continuar, o que mais que a gente tem de bacana? Preço-alvo, R$24,00 para as ações de Klabin, ok? Final aí, meus amigos, de 2024, para a gente fazer o fechamento aqui. Vamos passar rapidinho no status investe, onde PVP, mantém aqui em linha, 2,19, PL, abaixo de 9. Vem crescendo lucro em 40%, crescimento de lucro, muito bom, viu? Crescimento de receita, 19%, margem líquida de 15%, é uma margem boa, muito bacana também essa margem líquida aqui da companhia. E pode melhorar muito mais com esses novos investimentos, com a entrada da Puma 2. Olha só, temos aqui, meus amigos, um Royce de 8%, que também é bem interessante. E dividendo, viu? Nem se fala, tem aí esse mais recente. O próximo, provavelmente é só ano que vem, a gente deve ver algo ali em fevereiro ou março. Gostou do nosso conteúdo? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu gostei. Eu vou finalizando por aqui. Uma ótima semana, bons investimentos, forte abraço e até a próxima.